Traga seus filhos para se divertir no espaço de brincadeiras de Toy Story 3, no Salvador Shopping. Oficina com jogos, quebra-cabeça gigante e muito mais. Venha brincar e aproveite a promoção. A cada R$ 150,00 em notas de compras, mais R$ 10,00, leve um super jogo para PC Toy Story 3 ou Toy Story Mania. Dia das crianças com Toy Story. Até dia 18 de outubro no Salvador Shopping. Tchau.